Voltamos! Voltamos! Eu não falei qual é o meu lendário favorito No último vídeo vocês esperaram No último episódio, Daniel O de sexo indefinido falou qual é o seu Qual é o seu lendário favorito É o uh oh E o joguinho é o celebi E o negócio lá O bicho em lo azul E o seu do que qual Nesse episódio eu falei qual é o meu Meu negócio favorito Meu lendário favorito Eu acho Então eu gosto do Arceus Ah só porque é Pokémon Deus Que modinha Que modinha o negócio Da quarta geração o negócio Que modinha Modinha é o Rowlet Que é recente ainda Tá que é o Arceus mesmo É o Arceus eu gosto do Do conceito do Giratina Que ele é tipo anti-matéria Ah não sei Ah Sei lá Ah não sei Ah sei lá Ah sei lá Deixa se tem coisa pra esquerda também Pronto outra pergunta Vai 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 Pensa rápido Pensa rápido no Girly Hum Ah não sei qual pergunta que eu sei Qual é Qual é O seu Qual é Qual é O seu pseudo lendário favorito Vamos lá Vamos lá Tem Dragonite Pikachu Dragonite Dragonite Tailanitar Metagross Salamence Quarta geração é Garchomp Quem que era o Garchomp Ah o Garchomp Quinta geração é É Ah é aquele O Hydreigon Isso O Haxorus eu não sei se é Ele é O seu do lendário O Haxorus É acho que é Tem que ver as status dele Tá E o da sexta geração que é o Gudra E da sétima que é o Komou Qual deles que vocês gostam Eita 32 agora Dividida entre Dragonite e Garchomp 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 Do Guldra E gosto Do Guldra E gosto E gosto do Metagross Eu gosto do Metagross Hum Deixa eu ver Metagross é legalzinho E o Guldra é legal porque ele vai totalmente contra a logic Eu acho que é o Metagross que eu mais gosto Ele é da Zora Eu acho que é o Metagross mesmo Ele é o único não dragão Eu acho que ele é muito louco Tem um Tiran e Tartar Ah tem um Tiran e Tartar Eu não quero lembrar do Larvi e Tartar de alguém É trauma Obrigado por lembrar do meu trauma De nada Estamos aí pra isso Do nosso trauma Estamos aí pra isso Estamos aí pra isso Estamos aí pra isso Estamos de volta Então você está aí Olha um poderoso Gouldin Nível 16 O que você está olhando aí Daniel? Estou olhando o mapa pra gente não ficar perdido meia hora pra isso e ir logo pra mim Como se a gente já não tivesse né Não você está indo pro caminho certo Eu imagino Você imagina É Só imagina Camarroida Daniel quer logo ver a Liga Seus bicho maldito Calma rapazinho Talvez no próximo episódio Estou ansioso Dash Tua ciúdo Tua ciúdo Tua ciúdo Consci도 Tua ciúdo De ver eu apanhando Sabe Como... Ah, isso ai Aprendeu bem no meu dojo Dojo disso Dojo do sofrimento Ai meu deus do céu Ai meu deus Gojin é o melhor pokémon É o mais forte que Mewtwo Para de jogar meu 3DS ai Para de jogar 3DS ao mesmo tempo que a gente ta gravando ai Como eu to fazendo isso? Sei la Você falou com esse cara? Tem um nerd ai Ah então Melhor nem falar Só por isso eu vou falar Só 50 episodios no Monte Mortar Ô nerd Que? Ei Marcos Que? Não entendi Marcos polos É coisa de nerd Eu sou burro O nome dele Eita 39 É porque você já passou da Eita nois 39 Que usa waterfall Ai por isso eles aumentam ali Vocês viram? Então a gente veio no momento certo pra cá Twister é muito ruim esse ataque Quando eu era criança eu achava Eu ficava Nossa meu pokémon sabe fazer esse clone agora Ele tem tipo 20 de poder É muito podrito isso E ai você olha a 5ª geração eles botaram Harry King E aquilo era bom Eu fiquei nossa Um ataque dragão que faz um furacão E tem 20 de poder É pior que clique ataque Ó mamãe Fala mamãe Tá de saudade mamãe? Depois vai lá pegar os itens dela Que é Eu sei que você ia falar pegar sua mãe Eu ia falar o que? O que Jogi? Você não pode não menina Kamorroida 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 É uma balinha rara Essas balinhas perdidas no meio do nada Será que a gente dá as balinhas raras pros nossos pokémon depois? O que vocês acham? Acho que dá né? Não tem mais nada pra fazer depois Só pra gente apanhar um pouquinho menos só da Elite 4 Kamorroida Parece a cara do Dioguinho Pelo menos hoje você não tá que nem o caracu do Dioguinho Não, mas daqui a pouco eu fico Ai meu Deus Não, não faz aqui não Dioguinho Ah Aqui é a casa de família Ai droga, saí Que isso? Que que é isso menino? Ele tá tipo Aí que eu tô começando a querer ficar com o sol Você tá querendo ficar com o sol? Isso é possível? Isso confere Juvenal? Josival, quer dizer? Juvenal não Juvenal é o seu primo Eita Ai 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 Doeu só um pouco E acho que morreu hein E eu acho que o Piru Piru não vai aumentar de nível agora Isso que dá a querer enfrentar as pedras né? Ah, me ganhou Rolá Brotossá Bum Kabum Camarroida Oh beleza O cara gasta trilhões de dinheiro com revisa O cara gasta trilhões de dinheiro com revisa Trilhões de dinheiro com Max Burgeon Gasta um centavo com Max Repel Lógico, eu quero pegar dengue Um centavo Não é desesperado Eu quero pegar dengue mesmo pra faltar um trabalho Se eu tivesse um Ah Não, ele não vai achar Olha, pisa no meu fone E ainda não vai achar um chaniscap E o que que ta acontecendo com você Josival? Ta ruim o casamento ai menino? Ele ta revoltado É que essa semana não teve Ah, a sua esposa ta de greve? É que essa semana não teve o pipi lá não dela Ele não teve pipi essa semana Ele ta bravo Ela ta de greve essa semana Ela ta grávida Ah, tem uma pokebolinha ali Ae, finalmente vamos pro caminho certo né? Essa caverna muito louca né? Muito interessante essa caverna Que eu vou ter que dar a volta de novo Porque eu tenho que pegar o item Você nem tem É só o HP de novo Ah, beleza Bem na hora que eu ia pegar o item É um voltado É um voltado Mas choque Pena que ele não é tipo eletrico pra dar choque Ah, não Ae, é o asa aéreo Tchau Deixa eu voltar lá Ah, beleza, viu? Olha o babum Olha o babum hein Por que o brotossaur É um dinossauro Um pokémon dinossauro E ele não é um pokémon extinto Como ele sobreviveu? Se ele é um dinossaurinho É porque... Quer dizer que brotossauros existem desde a pré-história? É porque ele é fabuloso É porque ele é de planta As plantas sobrevivem mais tempo Quer dizer que megane os existem desde a pré-história Ah, caramba Bem na hora que eu ia apertar A Na hora que você ia achar o Voltorb O Voltorb tá na tela de baixo ali Olha o Voltorb A corda da fuga Cheguei pra cá Nada Achei um brotossaur Achei um megane Ai meu deus Ele tá pelado Onde será que ia aparecer esse machope entre vocês dois? Atrás do botossauros? Ou atrás de você? Ele tá tipo Surpresa! Ele ficou bem embaixo do botossauros Escondidinho assim Bom, na verdade meu meganeon é um machope disfarçado Caramba, essa caverna é comprida hein Hum, comprida Ai meu deus O joguinho parou por um segundo assim Ele ficou Ah não, ah não Ah não Eu fui revoltado Só pra aumentar de nível Só pra baboom Ainda bem que essa geração Não deram buff no Sturge Porque é um saco Sturge Opa, nível 35 Agora eu acho que você consegue vencer a nível Agora eu venço Tem esse itenzinho Ai droga Tem esse itenzinho pra cá Tem outro segundo Tem outro segundo Sim Eita, a escama do dragão Eu ia falar a escala do dragão A escama Oi, botossauros Olá Eita Eita, botossauros do rato Queixe Queixe Naaaa Ixi Por que? Por que? Por que? Por que você faz isso comigo? Atausana é rápida Tchau Lala, ulala, ulala o joguinho o joguinho vai apanhar o joguinho vai perder a virgindade o cry do goldin é parecido com o caterpie é se eu fosse dar um nome pro goldin ia ser pipo porque ele fala pipo seguindo a lógica do pirimpium que está morto descansa em paz que lugar é esse esse lugar é diferente de todos deixa eu ver se tem um item né deixa eu ir andando maldito porque está nível 13 esse aqui você voltou pra área, troca deixa eu achar de novo o item olá é um enter quase não é um easter não era pra pegar esse caminho o joguinho é gay é daniel você trocou de novo daniel é gay ah o nome dele não dá pra fazer tem que ser josival josival é gay e o dogo também aaaaaaah que bom hein melhor música dela vamos ganhar o prêmio na billboard no grammy é o ferro deixa eu ver pra quem dou o ferro quem com ferro fere com ferro será ferrido aqui ferro quem eu dou ah não tá aqui eu dava pra brutossaur ou dava pro saco peludo eu vou dar pro brutossaur sabe o que tá aqui gente fica dando bomba aí pros seus lógico aqui é só bicho bombadão só trincadão aqui quero ver esses bombadão trincado na língua ai não ai vira gravetinha né na língua vira gravetinha ai eu quero ver só quero ver com lence ai ai sofrer com quem com lence muita sofrência aqui você falou quem você vai enfrentar da liga não acredito ele já falou que era campeão não acredito não acredito não acredito eu acho que esse vídeo merece dislike porque você falou que era lence eu vou te dar o dislike eu vou dar o dislike você eu acho que merece eu acho que merece dislike ai meu deus bichinhos fica pro pessoal aí decidir né é fica vendo só por causa do joguinho vai ter tipo 50 dislikes esse vídeo não vai no do bigodinho que eu falei pra dar os dislikes ninguém deu eu fiquei bravo as pessoas gostaram do meu nome eu fiquei bravo e eu vim pro lado certo não era esse o nome ainda era um ivy era o ivyrilha ivyrilha eu tinha esquecido do ivyrilha eu tenho que pegar o item o pessoal não colaborou o pessoal não deu o dislike fez bem fez bem menino vem joguinho vem joguinho oxe tudo muito errado tudo muito errado muito errado muito errado esse mundo ta errado ai não deu eita bola de ferro se você um dia perdeu um testiculo ta aqui ta comigo aqui bola de ferro para com isso menino para com isso toda hora que você andar vai fazer um barulhinho meio tic 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 que vai ficar duas bolinhas batendo uma na outra tinha um filme que tinha um cara assim tinha eu acho que é austin powers aqui eu volto com isso ai santos pokémons santo machoca entendeu eu vou chegar ai 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 longa longa caverna longa 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 parquees a cara do protossaur de frente poca ahn ahn eu ia fazer uma pergunta mas eu esqueci A resposta é sim Se tem live hoje? Não, já foi Hoje? O que você está falando, Jogueiro? Já faz, sei lá, umas duas ou três semanas que a gente já teve a live Sim, foi um sucesso Doaram um milhão de dólares pra gente E não sei o que aconteceu Ixi, foi tudo no meu bolso Tudo pra comprar as dorgas E escravinhas sexuais Finalmente, finalmente Só que não, tem mais Jesus Ai, essa caverna Ai, essa caverna Como eu me divirto com essa caverna Ah, pedra suscrita Quem é aquele cara? Nossa, foi um episódio Quem é aquele cara, Jogueiro? Um não, dois Quem é aquele cara, Jogueiro? Fala Ei Eu sou o rei do Karate Eu treino aqui na caverna Você, batalha comigo Isso aí Jogueiro Ah não, não é Jogueiro Eu vou cantar de novo É o Ikimon Lee Ikimon Lee Sinto que vai levar um chutão na cara Ah não, ele vai fazer ataque Ai, ele leu minha mente Não, não leu minha mente Você vai se poluir com a minha mente Você vai ver coisas que não devia ter visto Ai apareceu o textozinho assim E o Ikimon Lee ficou profundamente traumatizada Adeus Ikimon Lee Ai não mata não Tchau Ele vai meter um Ice Punch O Thunder Punch na cara Só quero ver O nome do cara é Kyo Ai Vai com o Wave, bota eu O Duke também Jogueiro também E de brinde vai o Daniel também É todo mundo Aêêêêê 35 35 Esse Playstation Balotinho, balotinho E o que ele vai dar pra gente Ah, eu fui destruído Tá Ele vai nos dar um Pokémon Que é o Tyrogue Que Pokémon é esse, Joguinho? Deve ser um lendário, né Porque eu também estou descobrindo aí Pra pegar um Tyrogue Tyrogue É o Tyrogue Ai Eu esqueci qual é o start Aêêêêê Conseguimos o Tyrogue Tudo isso pra um Pokémon Que a gente não vai usar Ai ai Ele evoluiu de um jeito bem particular Se ele tiver o ataque maior Que a defesa Ele evolui pro Hitmonlee Se ele tiver a defesa maior Que o ataque Ele evolui pro Hitmonlee Se ele tiver os dois iguais Ele evolui pro HitmonTap Olha só Eu fiz a lição de casa Parabéns HitmonTap que é meio que Um Pokémon secreto Nessa geração Então a gente não viu ainda Ainda Ah, mas vai ver em breve Ainda Vai ver em breve Quando você tiver coragem Destaque na palavra Ainda Quando você virar o Minho Você vai ver Calma Daqui a pouco eu tô virando o Minho Pera aí Pera aí Que eu tô virando o Minho agora Já tô saindo da caverna Eu vou virar o Minho Você não quer Usar o Esquipiro? Calma Só vou ver se tem mais coisa pra cá Não, não tem Então deixa eu usar O negocinho de fuga Tem sim O quê? A culpa do Dioguinho, hein? Se a gente for demorar mais É a culpa dele, hein? Use força É estranho o Strange O Strange O Strange podia ser qualquer ataque Tipo, o Tackle É só o ataque Ele tá usando força Pra... Pra... Não tem nada Tipo, por aí, não? Acho que não É isso É outra Grog Esse é o primo Dessa caverninha Não é muito louco, Dioguinho? Nossa Meu Deus É muito louco isso Então vamos fugir daqui, né? Vamos eitar isso É Mas, né? Tem tipo, bastante Mas então, né? Tchau Tchau Chega nessa caverna Eu já tô... Eu já quero bater no Joguinho Pronto Opa! Rolei E agora, pessoal? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Chega aqui no cantinho do mapinha Vixe Ai, ai, ai Vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe Vixe É agora Ou não, né? Não é agora, né? Vamos ver como vai ser o nosso desempenho, né? No próximo vídeo Tá, no próximo episódio, pessoinhas É o momento final É a Liga Pokémon Vixe Vamos testar nossas habilidades como mestre Pokémon Ó, PiruPiu Deixa eu pegar o último do time Opa! Ó, saco peludo Os últimos Ah, os últimos Eu tinha esquecido tudo Tchau, Camarroida Tchau, Tagrog Pronto É agora O time está completo O momento de tensão está À frente de nós Tchau! Até Até Tchau, Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti